Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez no Pesca Pai do Paraíso para fazermos uma pescaria aqui de tambaqui, pirarara, né? Vamos ficar aqui mais uma vez, né? Estamos aqui com a isca de salsicha e tem mortadela aqui também, tem uns cubinhos aqui na parte do fundo, do vasilhame, né? Olha aqui, ó, aqui está a salsicha, né? Para pegar tambaqui e pegar pirarara, né? Aqui eu tenho a coxa de frango descostada, né? Já cortada, pronta para iscar o anzol, né? Aqui é um pedaço de coxa de frango, e aqui nós temos essa outra aqui, uma massinha que foi feita ontem, uma massa aqui, que vamos utilizar também. E o milho, aqui temos o milho cozido, né? Não sei se vai precisar eu usar aqui, mas aqui tem o milho cozido. Vamos deixar ele em volta. Ah, bom, não sei se vai precisar. Há, quero ver o milho cozido. Oh, não sei se vai precisar. E aí, vamos deixar ele em volta. E aí, vamos deixar ele na parte do mar. . 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 Vamos fazer o remesso. 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 Vamos fazer o remesso. remesso.